Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Warframe que vem trazendo aqui o canal pra série Warframe Descomplicado. E hoje, continuando os guias da escola de foco que a gente anda fazendo, vamos falar sobre a escola de foco Unairu. Vou falar sobre todos os seus naus. Habilidades passivas, explicar tudo e eu espero que esse vídeo seja útil para você. Não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos caso seja o caso e vamos começar. Galera, começando aqui com a Escola de Foco Nairul, o seu primeiro nó, a primeira habilidade que você vai desbloquear, a habilidade para o seu Warframe e Operador, que depois de você realizar uma transferência do modo de Operador ao Warframe, ou seja, você utilizar a quinta habilidade, digamos assim, para você transferir ali do Operador para o Warframe, você vai ganhar a imunidade ao efeito de identidade em outro jogamento e derrubada. É o mesmo efeito do Prime Surface Footage, que tanta gente conhece. Você não vai tomar CC, você não vai ser derrubado, você não vai tomar nenhuma lentidão, nada do tipo. Você vai ser imune a qualquer controle de grupo dentro do jogo. Então, para a gente testar isso, eu estou aqui de Revenant, que se eu não me engano, o meu Revenant não tem Prime Surface Footage, seria até estranho se tivesse. E se eu atirar com a Ogres no meu pé, eu vou tomar stun. Agora, se eu saio do Operador e volto, eu ganho ali a habilidade de Relutância, e daí não importa o quanto eu atire no chão, eu não vou tomar controle de grupo nenhum. Isso também vale para os inimigos. Se eu invoco os inimigos, por exemplo, os Heavy Gunners, eles têm a habilidade de socar o chão. E eu não vou tomar nenhum tipo de controle de grupo dessas habilidades de inimigos. Eu vou tomar dano, né? Decidi colocar na vida, mas controle de grupo eu não vou tomar nenhum. Se a gente ficar perto aqui do Heavy Gunner, ó, essa habilidade aqui deveria me derrubar. Mas ela não faz nada, porque a gente está com a Relutância Antiga. Passando aqui para as passivas desvinculáveis. Passivas que você pode usar em qualquer escola, rapaziada. A gente tem o Último Suspiro e a Vendeta. O Último Suspiro é que quando você é abatido, você vai realizar a transferência para o modo do Operador e eliminar três inimigos dentro de 15 segundos, você vai reviver o seu Airframe. A Vendeta é que enquanto a habilidade de Último Suspiro estiver ativa, o dano do Operador vai ser acrescido em 100% e aumentará em 25 a cada segundo. Essa é a habilidade que permite que você se ressuscite sozinho. Quando você cai na batalha, você pode ter a chance ali de estar se revivendo. Isso pode passar para qualquer escola, porque é uma passiva desvinculável. Se a gente monta aqui, a gente pode apertar a habilidade simples ao Último Suspiro e daí a gente vai ter a possibilidade de estar eliminando inimigos e eu recomendo que vocês sempre virem os inimigos mais fraquinhos para estar levantando sozinho e não dando trabalho para o seu Splat. Falando agora aqui de baixo, rapaziada, o retorno reforçado e a transferência apurada. Retorno reforçado é que você vai ganhar invulnerabilidade ao Airframe durante 4 segundos após o Operador ser abatido e se você pressionar X depois disso, você vai trazer ao seu Airframe a localização do Operador. Já a transferência apurada, enquanto a habilidade Retorno reforçado estiver ativa, você vai ganhar 100% de chance de remover a estática da transferência ou eliminar inimigos. A estática da transferência é aquele efeito negativo que você ganha quando você morre com o Operador e é obrigado a voltar para o Airframe. Então, por exemplo, se a gente morrer aqui com o Operador, a gente volta para o Airframe, vai estar invulnerável. Mas vocês viram que ali na tela, quando a gente estava caindo, você pode apertar X antes de você cair totalmente e você vai trazer o Airframe instantaneamente para o local onde você estava com o Operador. E tem ali a estática, né, que a gente recebe, o efeito negativo que a gente recebe quando a gente é derrubado. Conforme você vai eliminando inimigos, você pode remover esse efeito negativo mais rápido. Então, é uma passiva aí bem útil para você cofrer menos quando você é abatido com o Operador. Agora passando aqui para a passiva pele de pedra, pessoal, ela vai aumentar a armadura do Operador e do Airframe em 200. Você literalmente vai ganhar 200 pontos de armadura, independente do Airframe, independente do que você está usando aí, você vai ganhar esses 200 de armadura e isso pode escalar bem para Airframes que precisam de armadura para castar skills, isso vai fazer seu para o Operador ficar mais resistente. É uma boa passiva aí no geral, você vai basicamente ficar um pouco mais resistente aí com esses 200 de armadura. Passando agora para Dilatação Magnética e Impulso Magnético, pessoal, a primeira habilidade da Escola do Nairu, você vai criar um campo adial de 8 metros que vai desativar os escudos dos inimigos presentes neles. Então, você tira ali todo e qualquer escudo, uma habilidade muito boa contra corpos, sabe? E o Impulso Magnético, quando você utilizar a habilidade de String do Void para desativar a habilidade de Dilatação Magnética, você vai redefinir a duração e aumentar o raio dela em 100%. Isso quer dizer o que, rapaziada? Por exemplo, para a gente testar isso direito, eu vou ter que invocar aqui um batalhão de corpos. E esse batalhão de corpos, deixa eu pausar aí, eles têm escudos, né? Você vai conjurar a primeira habilidade do seu Operador e os inimigos que estão dentro da habilidade, eles vão ficar sem escudo nenhum. Se você usa o String do Void para sair da habilidade, você vai fazer ela aumentar o tamanho e você pode tirar todos os escudos de uma área relativamente grande de inimigos. Então, é uma ótima habilidade para estar utilizando aí contra qualquer grupo de inimigo que tenha uma grande quantidade de escudo, tá? E por último, mas nada mais importante, pessoal, a segunda habilidade do Operador, Ataque Cáustico e o Espírito de Unairu. O Ataque Cáustico é que quando você habilitar a sua segunda habilidade, você vai lançar uma bomba de energia que vai explodir um raio de 8 metros e vai remover a armadura. Então, na mesma escola de foco que a gente tem aqui da Unairu, você vai remover tanto os escudos dos inimigos quanto a armadura deles. Você pode tirar todas as defesas dos inimigos com essa escola. Se você pressionar a habilidade 2 novamente, você vai detonar ela no ar antes do tempo, tá? E o Espírito de Unairu é que você vai ter 100% de chance de invocar um Espírito para cada inimigo atingido pela habilidade do Ataque Cáustico, que vai procurar o aliado mais próximo no alcance de afinidade e vai aumentar o dano do Operador em 100%. Então, é uma habilidade excelente para você causar dano com a Amp e para você ter ali uma maior facilidade contra grupos de inimigos. Então, para a gente testar ela, vamos invocar aqui um grupo, Batalhão Orokin. E esse Batalhão Orokin, se a gente apertar a habilidade 2, a gente vai tacar a bomba e essa bomba vai acertar o inimigo e num raio de 8 metros vai tirar todas, 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 todas as armaduras deles, tá? Então, facilita muito para você causar dano com a Amp, porque o Espírito de Unairu, quando você casta a habilidade, né? Você vai ganhar dano para a sua Amp também. Então, você pode buffar todo o seu esquadrão para ter o maior dano da Amp e causar aí uma quantidade bem maior de dano. Então, a escala do Unairu, ela torna bem mais fácil você levantar com o Operador quando você tá com ela, né? E também é muito boa para fazer Eidolon justamente porque ela tira a armadura do Eidolon. Se eu não me engano, essa habilidade tira a armadura do Eidolon, então ela funciona bem. E o Espírito de Unairu, ela buffa o dono da sua Amp, então é outra escola de foco aí que pode estar sendo utilizada para esse princípio, beleza? É uma escola de foco voltada para redução de defesa, voltada para você tirar todas essas defesas dos inimigos que muitas vezes são uma dor de cabeça dentro do jogo e não depender tanto de outras mecânicas. Caso você queira fazer isso com o seu Operador vai ser totalmente possível. Bom, galera, esse foi o guia da escola de foco, o Unairu, que eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que se esse guia foi útil para vocês de alguma forma, não esquece do like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo com os amigos para ajudar a nossa comunidade a crescer. Lembrando também que eu faço lives na Twitch, então se você quiser falar com a gente ao vivo, tirar suas dúvidas sobre o Airframe, é só bater um papo, cola lá no live que você vai ser muito bem-vindo, o nome do canal tá na tela. Valeu, falou e até a próxima. Me fui. E aí 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 E aí